Olá, eu sou o Padre Vítor Silva, sou o Missionário do Espírito Santo e sou também assistente de projetos da Associação Sol Sem Fronteiras. Aqui há alguns dias a minha afiada telefonou-me porque estava a preencher a sua declaração do IRS e perguntou-me ao padrinho, não tens nenhuma associação que sugiras a quem posso doar 0,5% dos meus impostos? Eu disse, bom, conheço algumas, na família espiritana temos umas 3 e falei-lhes um pouco delas. Vocês não são meus afilhados, mas eu gostava de vos falar também, de dar-vos uma sugestão. Quando preencheram, se é que ainda não fizeram a vossa declaração de IRS, lembrem-se que podem ajudar sem vos custar nada. Portanto, partilho com vocês aqui em baixo o número de identificação fiscal da Sol Sem Fronteiras e vocês podem assim fazer toda a diferença e não custa nada. Obrigado.